Música Ligeirinho em pé de guerra Caia Fora, propriedade privada, Rancho do Patolino Toda essa comida aqui vai estragar e nós morrendo de fome Talvez a gente possa entrar lá e pegar um pouco José, você deve estar louco da cabeça Você sabe que o rancho pertence a Dom Pepe de la Scroo e a Dom da Torre de la Quaque Júnior, ele odeia os pobres Olha, invadindo meu fácil e abundante rancho, não é? Eu disse a vocês mais de mil vezes para não invadirem minha propriedade Eu tenho coisas de valor Por favor, aceite a nossa zumbi de desculpa, senhor grande Nós não queríamos ofendê-los, amigo Faz apenas quando eu mandar Não tem pertinência Vocês me forçaram a declarar guerra contra vocês Prepare-se para se defender Se meu primo Ligeirinho estivesse aqui, você ia ver só Eu sou o único que pode falar aqui E não me venha com esse negócio de Ligeirinho Ele é só uma lenda Aqui está o seu bico grande, senhor fato Muito bem, seu espercinho Você arrancou meu bico fora, não foi? Eu exijo que nos enfrentemos em duelo Em duelo? Eu nunca entrei num duelo antes Como é que faz? Será um excepcional, amigo Nada dessa porcaria de pistolas Será um dos grandes Tenho que usar o cérebro para vencer a guerra Vou bolar uma estratégia secreta Ah, então aquele verbo está fazendo planos Vou dar uma espiagada nisso Ei, não vale espiar, é desonesto Eu vou pegar você por causa disso Você vai ver do que eu sou capaz Olhem, piroles E aí E aí E aí E aí O que é que você quer? É só bala de canhão, senhor. Balas de canhão custam muito caro. Não deve desperdiçar. Ô, roedor! Isso vai acabar com o seu forte. Isso não é justo. Eu não tenho balas de canhão. Ele não tem balas de canhão. Ah, isso não é uma pena. Não se preocupe, meu amiguinho. Eu tenho muitas aqui. Vou mandar uma pra você. O que é agora? Eu quero sua bala de canhão emprestada. Claro, claro. Eu deixo você levar uma bem no meio da sua boca. Graças, eu devolvo o loguinho. Foda-se, comeu a bala de canhão! Foda-se, comeu a bala de canhão! Tá legal, seu egoísta. Foda-se, comeu a bala de canhão! Foda-se, comeu a bala de canhão! Foda-se, comeu a bala de canhão! E só eu sei onde estão as minas. Eu fico com o mapa. Devolve esse mapa! Como é que eu vou voltar? Eu não sei onde estão as minas. Tudo bem, eu direi onde estão. Você promete, é? Palavra de ligeirinho. Ai, tá bom. Aí tem uma. Aí tem outra. Tem uma aí também. E aí outra mina. Por que disse que não sabia onde elas estavam? Você não errou uma? Ai, cara burro. Ei, Sr. Pato, eu me entrego. Já teve o bastante, não foi? Sim, eu estou cansado de tudo isso. Eu vou pra casa comer alguma coisa. E parece que vai chover. Entendi, minha. Eu venci a guerra. Geralmente, eu acabo levando a pior. Eu acho que darei uma salva de 21 tiros pela vitória. Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Mamãe. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Ah, só vinte. Ah, sim. Agora são vinte e um. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.